Porque hoje nós vamos receber aqui um dos maiores especialistas do Brasil, no Brasil e no mundo, eu diria, viu? O currículo dele, se eu fosse falar inteiro, é muito vasto. Mas eu sei que ele é um grande estudioso, estudioso de verdade, do tema. E ele é diretor-geral do Centro de Oncologia da Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo. Ele está lá já há 13 anos. Além disso, há 5 anos é membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein. E eu tenho o privilégio danado de tê-lo como amigo, anjo da guarda e também meu médico. Doutor Antônio Carlos Buzayde. Bem-vindo, doutor. Muito bom, viu? Tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Tem chegado, estão me dizendo aqui agora, tem chegado muitas perguntas a respeito de se tem algum alimento que possa prevenir o câncer. Essa área eu adoro, você sabe disso. Eu sei. Mas eu vou dar uma mensagem simples, uma vez eu falei isso no seu programa, mas agora é sério. Ouçam com atenção. Se você quer reduzir o risco de câncer alimentando-se de modo saudável, a receita é simples. Não precisa pagar nutricionista, não precisa pagar ninguém, consulta a cara. A dieta chama dieta divina. Como assim, Buzayde? É pra comer só o que Deus fez. Eu acho ótimo. Então você olha, fala, foi Deus? Não foi? Tá fora. Simples assim. Vou dar alguns exemplos aqui. Deus não fez petit gâteau com sorvete, não fez creme brûlée, não fez cheesecake, não fez bolachinha. Não fez linguiça. Nem vou comentar da linguiça, senão eu me emociono. Então o gás não fez nada disso. Presunto, mortadela. Então você quer uma dieta que reduz o risco de câncer? Eu vou lhe dar já. É a dieta divina. O duro é a execução. Mas a receita é simples. Não sei se você quiser pagar dois mil reais para um nutricionista, com certeza você vai achar um. Mas se você seguir o que eu estou falando, você vai reduzir o risco. Por exemplo, a dieta inflamatória em adolescentes. O que é a dieta inflamatória? É a dieta muito rica em carboidrato. O que o adolescente adora comer? Doces, refrigerantes, sucos, isso é tudo péssimo. Sorvete é tão bom. Qual? Sorvete é tão bom. Sorvete é bom, mas é veneno gostoso. Escreva aí. O ponto é que isso aumenta o risco de câncer em mulher jovem. Eu vejo mulheres hoje com 30 anos, eu procuro causas genéticas, não acho nada. Aí você vai tirar uma história. Ah, quando eu era jovem, o doutor comia muita porcaria. E hoje a literatura mostra. A ingesta era chamada dieta inflamatória. Que ela se é rica em carboidratos. Aumenta o risco de câncer em uma mulher jovem. Então, não era assim antes. Então, nós criamos o próprio veneno. No começo do século, nós criamos o açúcar refinado. Então, se na minha casa não tem açúcar. Então, eu me pusei açúcar, aquele açúcar branco lá, eu vou dar a luz lá dentro. Mas e o mais escurinho? Não, ele é um pouco menos pior, mas também não foi criado por Deus. Se você achar na Bíblia alguma citação de algum açúcar, você me avisa. Deve ser o terceiro testamento. Porque esse não apareceu ainda. Então, a gente precisa atentar à nutrição. Nutrição é coisa séria. E por que que é? Essa é a pergunta que ninguém faz. Por que que dieta é importante? Porque ela faz duas coisas. Primeiro, ela mudou no sistema imune. Quando você estava em imunoterapia, eu falei, Ana, ouça com atenção. Dieta divina. Só pode comer coisa saudável, porque o seu sistema imune fica mais ativo. Fica melhor. Essa é a primeira parte. E o contrário é verdade. Comeu porcaria, sistema imune porcaria. Simples e até rima. E o negócio da alaranjada? Não, sucos não são bons, porque Deus não fez suco. Fez a laranja. Fez a laranja. Então, aí, se é laranja, você pode comer bastante. Você já viu alguém comer em 10 segundos 6 laranjas? Não. Não. Mas você toma o suco, você toma 6 laranjas. Você toma 6 laranjas em 10 segundos. E ainda fez uma parte pior. O homem é tão criativo em coisa ruim, que ele tirou a fibra da laranja. Ele coou a laranja. Por que que Deus pôs o açúcar da fruta na fruta? Porque está preso em fibras. Isso diminui a absorção do açúcar. Por isso que a fruta é ok. Ela é divina. Quem não é divino é o suco. Aí, o que as companhias de suco fazem? Pega uma mulher bonita, correndo na praia, com uma banda de suor aqui, sweatband, aí chega o bonitão de veleiro, ela encontra o cara e pega um suco de laranja e vai ao mar. Aí você fala, eu quero suco de laranja. Lógico que eu quero suco de laranja. Well, não é uma boa ideia. Isso não é uma boa ideia. Coma a fruta. Não tome o suco. Vale para todas as frutas. Todas as frutas. O que vale é suco verde. Esse é verdade. Isso não é divino, mas o couve é divino, o brócolis é divino. Você simplesmente bateu, íntegro, pôs a água e toma. É igual comer o brócolis cru, que não é gostoso. Então a gente bate e eu tomo aquilo, ela bate. O meu é horrível, porque o meu é com água. Nem água de coco o meu tem. Isso é brócolis batido? É brócolis com couve, com tudo que você imagina lá dentro. E ele não é gostoso. Eu tenho que reconhecer. Tem que estar bem gelado. É igual cerveja. Tem que pôr bem gelado e ela não desce. Mas eu tomo todo dia. E aquilo é hipersalável. Inclusive, esses vegetais, brócolis, couve, são os crucíferos. Muito anti-câncer. Muito anti-câncer. Então, ouça dieta divina.